O que é o Overwatch 2? O jogo foi adiado para o próximo ano, mas a Blizzard não quis deixar os fãs sem a nova versão do Overwatch. Estamos a falar praticamente do mesmo jogo, aquele 2 lá em cima era desnecessário. Vamos considerar Overwatch versão 2.0 se quiserem assim, com algumas diferenças. O principal é que já não precisam de comprar o jogo, como era o jogo original. Significa que este jogo será free to play num sistema habitual de battle pass, microtransações. Ao que parece, não há lootboxes, mas também não esperem muito provavelmente para já skins e coisas muito detalhadas como foi no primeiro jogo. Eu já estive a jogar e acabei de entrar no jogo à primeira, portanto eu sei que o jogo que teve nos primeiros 2 dias, 2 ou 3 dias e até há quem se queixa ainda, um autêntico inferno para entrar os servidores. A Blizzard foi atacada, ou recebeu um ataque da DOS, que obviamente entope tudo o que é servidores. Mas acho que a Blizzard já ultrapassou isso e portanto vamos aqui experimentar. Eu já joguei uma partida unranked. Eu acho que os menus estão mais organizadinhos. Outra diferença é que antes eram 6 para 6 e agora são 5 para 5. Eu acho que está mais dentro daquilo que é o normal neste tipo de jogos competitivos. Vamos fazer aqui um quick play. Temos as tanks, damage, support, all, roll select, 4 minutos. Isto é o que? O tempo de espera que eles preveem. Ok, esta é nova para mim. Portanto, vamos aqui fazer qualquer coisa. Eu outro dia entrei rapidamente no jogo. Portanto, obviamente que a Blizzard, como qualquer lançamento, é sempre um caos. Normalmente toda a gente quer jogar os jogos da Blizzard. Seja uma nova expansão para o Diablo, seja uma nova expansão para o World of Warcraft. Enfim, qualquer jogo online da Blizzard normalmente jogar a partir da meia-noite, normalmente os oficiais, é um caos. Porque arrebentam. Não deveria acontecer pela experiência que a Blizzard tem nos seus jogos. Mas, já, não há nada a fazer. Quando começam a jogar, em princípio, não vou largar. E portanto, é isto. Vamos aqui experimentar o Open. Obviamente que eu não tenho o Battle Pass. Temos aqui o Free Inspect. Eu acho que não há nada para já. Isto, atenção, que ainda é beta. Não é a versão final. Já temos aqui um jogo encontrado. Ok. As filas de pera para entrar no próprio jogo e não nas partidas em si. Ok? Eu entrei logo no jogo. Partidas ainda não há. Provavelmente muitos servidores. Há muita gente na lista de espera. Bom. Personagem é que eu vou meter. Deram-me a Wind Waker. Foi a Wind Maker. Há muita personagem que eu já não conheço. Eu vou jogar como uma personagem familiar para mim. Desculpem lá. O Soldier. DPS. Temos o Tank. Dois Healers. Ok. Eu tenho esta skin. Portanto, uma coisa muito interessante é que todo o material do primeiro jogo... Lá está. Esqueçam o 2. É o mesmo jogo com a atualização com novidades. As skins que vocês bloquearam no primeiro jogo. Continuam a ter. E pronto. Mesmo mapas, mesmas personagens. Há muitas refinações a fazer. Eu não sou o especialista para vos ter todos os detalhes que eu não jogava o primeiro jogo. Há muitos anos que eu não jogo o primeiro Overwatch. Joguei bastante. Tenho algumas dezenas de horas. 25, 30 horas de jogo. Segundo as estatísticas. Estive ali ao bocado a consultar. Mas já há muito tempo que eu não jogava. Vamos lá. O meu nome é Orissa. Você seria capaz de lembrar-lo. Este mapa até é bastante conhecido. Isto é acompanhar o caminhão? O Skort? Ok. Temos que impedir. O acompanhado. Ok. Deixe-me cá curar. Não. Mas nem sequer saímos da porta. Bora. Agora temos que descortar aqui a cena. Mas temos aqui o pedal logo do outro. Já foi-te a baixo. Quem jogou o jogo original? Eu já nem digo o primeiro jogo. O jogo original vai sentir-se muito feminilizado. É exatamente a mesma coisa. Tem novas personagens. Mas a minha principal funcionalidade era o modo história. Estava muito curioso para saber. O background das personagens é muito fixe. As personagens são muito fixe. Todas elas. E se a Blizzard explorar, como a Blizzard sabe fazer, bem, em termos narrativos, eu compararei certamente a versão narrativa do jogo. Estamos bem? Chegamos à meta? Fácil. Precisa de mot reagir. O controle está a surgir. Essa passagem está a surgir. Eu tenho que me estar a volta. Um soldado tem bons elementos de sobrevivência para quem gosta, obviamente é uma personagem fácil de jogar, muito convencional, os FPS. Ah, fiquei sem munição, bolas. Morto. O que é que se passa? Ainda não morri. Eu costumo morrer 10 vezes, logo nos primeiros segundos. Ok, chegámos, mais um checkpoint. Falta outra cena. Os ataques vão muito bem. 5 player killstreak. Ei malta, não podia escolher a melhor altura para gravar o vídeo. Só vai pensar que eu sou um pro. Não, malta, isto é o meu segundo jogo desta versão. E não joga isto há anos. Claro que eu estou a jogar na liga dos noobs, né? Um jogo feta. Mais um. Sanjay. Eu vou aqui muito escondidinho atrás do carro. Mais um. Zanatos. Vamos embora. Nossa equipa também. Coitados, eles também. Liga-se de passagem. Não estão a fazer nada, mas... Aí está. Está, está. Está ganho. Jesus Christ. Foi assim tão fácil? Bom. Mais que vitória, é a minha performance ali em segundo lugar. com zero mortes. Um. 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 Um.